De todas as promas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando, sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que pereceu na cruz É certo que provas virão Investidas do libertador Mas Tua condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Quase parando, sem força e vigor A gente lê a palavra Eu canto pra glória de Deus E encontrar bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que pereceu na cruz É certo que provas virão Investidas do libertador Nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Cuja vida coberta está Pelo sangue que pereceu na cruz É certo que provas virão Investidas do libertador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Senhor Vai coberta está petitionando as caixas Sere muda Legenda Adriana Zanotto